Imagina só você viajar o mundo, ganhar em dólar, morar em lugares parazíacos e ter um contato muito próximo com a natureza. Vou te contar tudo como você pode ter uma vida dessa nesse vídeo. Vamos começar. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos Vaz e eu trabalho viajando o mundo e criando conteúdo, tanto aqui para o YouTube, tanto para o Instagram, TikTok, etc. E hoje é meu trabalho. Mas teve um período na minha vida que eu não estava com dinheiro para viajar e eu fiz uma pesquisa, né? Como viajar o mundo ganhando em dólar e ainda tendo contato com a natureza. Isso, na verdade, foi em inglês, porque em português até hoje a gente não vai achar essa informação, esse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês. Então, num dado momento da minha vida, eu procurei achar essa informação, que muitas pessoas viajavam e trabalhavam com mergulho. Então, se você gosta de ter um contato com a natureza, cara, mergulho eu acho que é uma das paradas mais intensas que você vai ter. Você está 100% ali em volta de água e você vai ter ali um encontro com a vida marinha, que é muito abundante em vários lugares do mundo. Beleza. Então, eu pensei assim, cara, eu adoro praia, eu quero viajar sempre para a praia. O meu foco principal é viajar para lugares paradisíacos e, geralmente, o mergulho está associado a lugares paradisíacos. Eu falei assim, pô, faz sentido. Só que aí eu falei, cara, mas não tem nenhum brasileiro, eu não conheci nenhum brasileiro até então que fez isso que eu estava querendo fazer. E aí, beleza, essa ideia adormeceu, eu fui viajando, viajando, viajando. E cada vez que eu viajava, eu muitas vezes fiz mergulho. E trocava ideia com os instrutores, os dive masters, são pessoas que trabalham ali, no caso, a pessoa que te auxilia na hora do mergulho. E vi que muitos deles também eram jovens que estavam com essa mesma ideia, porém, eles já tinham realizado, já tinham colocado para a ação. E eu falei assim, cara, pô, olha só quanto tempo eu perdi fazendo. E foi aí que eu resolvi compartilhar com vocês como eu teria feito e como você pode fazer se você estiver vendo esse vídeo aí e estiver com vontade de trabalhar, como eu falei, ganhando dólar em lugares diferentes do mundo, lugares incríveis e com vontade da natureza. Vou explicar passo a passo aqui nesse vídeo. E, recentemente, eu fui para Maceió, que é a capital ali do estado de Alagoas, para fazer alguns mergulhos. E lá eu conheci a Let's Dive, que é justamente a operadora que proporcionou nossos mergulhos. E, por sinal, grandes mergulhos. Hoje a gente fez dois naufragens incríveis, que vão ficar na minha cabeça por muito tempo. E lá eles me apresentaram essa possibilidade das pessoas fazerem esse curso intensivão, que eles chamam de GoPro, que a pessoa vai lá, faz um intensivo. E depois de mais ou menos de seis, sete meses, você já sai preparado para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Você já tem todas as certificações, você já está com mais de cem mergulhos. E é muito legal porque eu pude conversar com duas pessoas. A primeira é o Saulo. O Saulo eu conheci mergulhando lá na Copipi, na Tailândia. E, na verdade, ele foi o meu instrutor, ele tirou foto de mim e ia lá. E agora ele está lá em Maceió também como um instrutor na Let's Dive. Eu vou deixar ele falando aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre a história deles. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Saulo, instrutor aqui na Let's Dive, em Maceió. Eu já trabalhei na Austrália como Dive Master e depois fiquei três anos morando na Tailândia. É isso que é bem legal, assim, viver esse clima mágico do mergulho, que é realmente muito bacana você ter uma fonte de renda em diversos lugares do mundo. Então, eu fiz a minha formação na Tailândia, em inglês. E hoje, trabalhando aqui em Maceió junto com a Let's Dive, eles têm um programa totalmente diferenciado, intensivo, para você se tornar instrutor. Então, eu vejo que dá uma grande diferença a você, vários detalhes, vários aprendizados, que você já sai muito mais preparado fazendo um programa intensivo dessa forma. E a segunda pessoa que eu quero te apresentar aqui nesse vídeo é a Priscila. Ela fez uma mudança também, culpa do seu teste asiático. Ela mergulhou, ela reconheceu o mergulho. Ela voltou para o Brasil, estava satisfeita. Depois ela vai contar a história dela também. E ela resolveu fazer esse curso intensivo, para justamente com esse intuito, né, de conhecer o mundo, ter ali um contato maior com a natureza. Ela mudou da água para o vinho na sua profissão. Oi, meu nome é Priscila. Sou mineira de Belo Horizonte. Formada em jornalismo. Trabalhei na área 12 anos, um pouco mais de 12 anos. E gostava do que fazia, mas não amava. Eu sempre gostei muito, muito, muito de viajar. Sempre aproveitei as minhas férias. Mas chegou uma hora que eu vi que, assim, cara, 30 dias no ano, está muito pouco. Preciso viajar mais. E fiz um mergulho na Tailândia, fiz um mochilão pela Ásia. E no início dessa pandemia, no ano passado, eu pensei, falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Não está legal. Posso largar essa profissão e fazer uma outra coisa? Quem sabe eu não posso ir morar na praia? Começar a fazer um curso de mergulho? E até que eu conheci aqui, vim para Maceió. Conheci a escola, vim para Maceió. E comecei a fazer do básico, o curso básico de mergulho. E hoje eu já sou da Vim Master. E daqui a um mês, se tudo der certo, vou ser instrutora de mergulho. Comecei do zero, fiz toda a trajetória em quase sete meses, né? Que vai dar, vão dar sete meses. E a minha ideia é justamente essa, assim, não ter um lugar para morar, não ter um lugar fixo. Quero trabalhar um tempo num país diferente. Depois eu volto para outro país, vou para uma região. Se está legal, eu fico mais tempo. Se não está, eu fico mais tempo. Quero ser espírito livre. Beleza, Vaz. Mas qual os passos que eu tenho que seguir, né? Como que é a carreira, na verdade, até chegar ali ao nível de um instrutor que você pode trabalhar e ganhar mais dinheiro? Eu vou deixar a Fernanda, que é da Let's Dive, te explicar por que ela é especialista. E talvez ela seja a sua instrutora também nessa formação aí intensiva. Muita gente pergunta sobre a jornada, né? Qual a jornada para virar um instrutor de mergulho, né? Então, não é só um curso, né? Essa é uma grande dúvida que as pessoas têm. É um conjunto de cursos. A gente começa pelo curso básico, depois vem para o curso avançado, passa pelo curso mergulhador de resgate, chega no nível de dive master, que é o primeiro nível profissional, né? Você pode trabalhar com mergulho. Depois tem o instrutor nível básico, que é o instrutor que pode administrar todos esses cursos aqui. E o instrutor MSDT, né? O instrutor MSDT é o cara que tem a habilitação para administrar mais cinco especialidades. Ele é um profissional muito mais versátil e acaba tendo muito mais oportunidades no mercado de trabalho. E a gente sabe que a nossa moeda está bem desvalorizada, então o Brasil hoje acabou virando um dos lugares mais baratos para você mergulhar. E aqui você consegue também fazer a sua formação totalmente em português. A Fernanda vai explicar por que é melhor fazer em português. A Let's Dive é a única empresa, assim, escola de mergulho especializada na formação de profissionais de mergulho no Brasil, né? A gente se inspirou em vários projetos ao redor do mundo, trouxe para o Brasil. E a vantagem é você fazer em português, né? Você vai estudar e as pessoas falam, pô, mas tá, eu estudaria em outra língua. Não, você vai estudar física, fisiologia, né? Então, vários vocabulários técnicos. Muito mais fácil estudar em português e pagar em real, né, gente? Então, muito mais barato. Para facilitar a vinda de todo mundo, né, a gente criou o projeto Casa Let's Dive. Então, a gente tem uma casa aqui em Maceió exclusiva para os alunos do programa GoPro. E aí, eles ficam todos hospedados lá. Então, além da troca entre os alunos, a gente tem uma imersão no mergulho, né? Sobre valores, eu gosto muito de deixar o site, porque eu não sei quando você está vendo esse vídeo. Então, se você estiver vendo esse vídeo daqui a dois anos, o valor pode ter mudado. Então, eu não gosto de cravar o número certinho. E também depende se você já tem certificação, se você já fez o avançado, se você já fez, olha lá, um Dive Master. Então, varia também do preço. Se você vai ficar na casa também da Casa Let's Dive, vou deixar aqui o site na descrição do vídeo. para você conferir, pede o orçamento, fala lá com eles também, fala com a Fernanda, que eles vão ter ali o prazer de te ajudar para ver o que se encaixa mais na sua realidade, beleza? Então, confere lá no site e, cara, aproveita, porque a Maceió tem água quente, é tranquilo, uma cidade agradável, moraria, a orla de Maceió é incrível. E os mergulhos que você vai fazer para tirar sua certificação também são sensacionais. Recomendo você fazer vários mergulhos à noite também. E eu tive duas ofertas para trabalhar com mergulho lá no México. Isso como turista, eu estava passeando. E a pessoa, ah, você não quer trabalhar aqui não? Aí eu, pô, gostaria, mas eu estou sem calendário. A primeira foi lá em Mahawal, que é um lugar incrível também para mergulhar. Porra, é um dos melhores lugares do México. E a segunda foi em Tulum. Eu fui lá contratar o meu mergulho e aí, conversando com a dona e tudo mais, ela falou, ah, você não quer trabalhar aqui não? Tem sempre brasileiro passando, é sempre bom ter alguém ali que fala português. E aí eu, pô, cara, em Tulum é um dos melhores lugares também, porque você tem o cenote, você pode fazer vários mergulhos. Mas beleza, então se você nunca quiser ir para o México, tem uma outra alternativa que você também pode procurar empregos. Tem vários sites no Google que promovem vagas. Por exemplo, aqui eu tive a oportunidade de pesquisar, né? Eu botei aqui no Google, Scuba Diving Worldwide Jobs. E ali você vai achar vários sites. Tem até um classificado oficial da PAD, que é justamente a certificação que eu tenho. Eu sou avançado, só por curiosidade. Aí um dos sites que eu achei aqui, eu, por acaso, coloquei o filtro Maldivas, que Maldivas também é um dos lugares incríveis, e que você moraria aqui, trabalharia também, nesse Resort & Spa South Area Atoll. E aí eles falam que o período de trabalho seria um ano, e eles oferecem praticamente ali um salário básico. Tem ali também três refeições por dia. Você tem ali o seu ticket de retorno para voltar para casa depois que você termina o seu contrato. E ali ele fala as atividades que você tem que ter, ali básica, né? Meio que o que eles estão procurando. Aproveita que você está aprendendo o mergulho, vai estudando também inglês, porque aí o seu passe fica valorizado. Se você souber outras línguas, o seu passe vai ficando mais valorizado ainda. Se você souber espanhol, se você souber alemão, então, cara, muito mais forte. Chinês, russo. Cada vez que você aprende uma nova língua, e se você consegue passar a instrução também, você fica mais caro no mercado, e depois você está até escolhendo onde você quer trabalhar, e até escolhendo o seu salário, beleza? Então eu mostrei aqui uma vaga para você, mas também existe, como eu falei, de você chegar no lugar, você gostou do lugar, bate lá na porta lá do centro de mergulho, pergunte se você tem trabalho. Lá na Tailândia tem procura também por instrutores que falam português, porque no mundo também são poucas pessoas que falam português, geralmente não, só brasileiro. E os portugueses também ali são poucos angolonos que viajam e tal, ainda mais para o mergulho. Mas tem muito brasileiro indo lá, principalmente para o copipico e tal, e eles precisam de instrutores que falam português, porque muitos brasileiros não falam inglês. Então também é uma oportunidade para você vislumbrar ali, se você quiser ficar um tempo, é uma boa localização para morar e também para ganhar dinheiro. E é isso, vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida específica sobre esse tema, pode mandar aqui nos comentários, ou me chama lá no arroba, vai aonde no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar a realizar esse sonho, ou quem sabe você fazer ali a sua transição de carreira e trabalhar diretamente ali com os mares, beleza? Vou ficando nessa, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.